Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais informações do norte do Rio de Janeiro. Campos dos Goitacazes é o segundo município do estado do Rio de Janeiro com o melhor saldo de geração de emprego e o primeiro da região norte-fluminense. Os setores que mais empregaram em maio foram agropecuária, indústria e serviços. No ano de 2021, foram abertas 596 vagas através do Balcão de Empregos, com mais de 1.118 encaminhamentos feitos. Os dados são no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Alcançando cada dia mais apoiadores, a campanha de vacinação solidária em Macaé recebeu mais um grande reforço nesta segunda-feira, dia 5. Representantes de academias de ginástica, de futebol e escolas de dança estiveram reunidos com a primeira-dama, Kellen Rezende, para confirmar a parceria com a Iniciativa de Solidariedade, que já conta com a participação de 51 empresas. Nesta segunda-feira, a prefeita de Kissamã, Fátima Pacheco, apresentou um microcrédito para empreendedores rurais para os produtores de leite. Com recursos do município, o investimento total será de R$ 1 milhão. O projeto enviado ao Legislativo Municipal prevê direcionamento de até R$ 20 mil por solicitante, com a taxa de 2,70% ao ano, números menores que os oferecidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, que aplica taxas de 3 a 4,5% ao ano. O benefício terá parcelamento em até 24 vezes, com vencimento da primeira parcela em até 240 dias após a obtenção do crédito. São João da Barra atingiu 61% da população vacinável, acima de 18 anos, com a primeira dose contra a Covid-19 aplicada. A segunda dose chegou a 21,5% desse público. Na população em geral, que é de 36.423 habitantes, de acordo com o IBGE, o percentual de primeira e segunda dose é de 47,1% e 16,6%, respectivamente. O desempenho do município, em termos proporcionais em relação ao total da população, continua superior ao do país e do Estado. Em busca de ampliar o trabalho da Guarda Municipal em Carapé Bus, o secretário de Segurança e Trânsito, Ricardo Aquino, e o Guarda Municipal dos Santos, responsável pela implantação do projeto Patrulha Maria da Penha no município, visitaram na última semana o Núcleo de Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Macaé. O projeto Patrulha Maria da Penha tem como principal objetivo atuar preventivamente na violência contra a mulher, tendo como foco o acompanhamento e monitoramento de medidas protetivas. Durante a reunião, foi acordada a parceria para capacitação dos agentes da Guarda Municipal, que serão destinados ao programa Maria da Penha em Carapé Bus, que se encontra em fase de finalização. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho